Entre as pernas do goleiro do Paysandu, gol que vai dando a vitória ao Londrina. Londrina que com esse resultado vai se afastando momentaneamente da zona de rebaixamento. Flávia Araújo. Então, estamos aqui com o Jonatas Beluz que fez o gol do Londrina. Jonatas, vocês não tinham tido muita oportunidade até então, mas acabou abrindo o placar para o Londrina, que traz uma tranquilidade maior para vocês. Com certeza a gente sabia que ia ter muita pressão do Paysandu pelos resultados deles. A gente sabia que precisava marcar forte no contra-ataque, a gente foi feliz, teve mais um depois, se a gente capricha um pouco mais poderia ter saído o segundo gol. Agora é conversar o que foi feito de errado e procurar melhorar ainda o que foi feito de certo para a gente manter isso, quem sabe abrir mais o placar para ser daqui vitorioso. Obrigada, Breno Raiol. Flávia, a gente está aqui ao lado do Emerson, aniversário da esposa dele, com certeza não é o resultado que ia levar para a patroa em casa. A gente viu você muito irritado ali, Emerson, porque onde o Paysandu errou nesse primeiro tempo? Não, é, primeiramente, né, feliz pelo aniversário da minha esposa, mas o jogo ainda não acabou, sabemos que temos 45 gols aí do segundo tempo, sabemos que temos condições de manter a tranquilidade, de procurar ter mais um pouquinho de qualidade no último passo ali para o gol. Mas hoje ali ficamos desatentos, um pouquinho desatento não, né, é uma jogada que nós já esperávamos que o Londrina ia jogar atrás e explorar os contra-ataques. Numa bola ali que eles acabaram roubando, a transição acabou acontecendo o gol. Automaticamente nós se lançamos um pouco para poder empatar, mas é ter tranquilidade, calma, trabalhar mais a bola, para ser mais incisivo ali no último passo, para que a gente possa empatar e depois virar o jogo. Obrigado pela atenção, Emerson. Cleiton, com você. Valeu, Breno Raiol, valeu, Flávio Araújo. Portanto, intervalo de jogo na Curuzu. Nós vamos a uma rápida parada, mas olha o que te espera no intervalo. Vai ter gol do Grêmio diante do Godoy Cruz pela Libertadores. Tem notícias do Botafogo, que joga a quinta contra o Nacional. Tem o Wimbledon e tem Liga Mundial. Vai perder essa? Claro que não. Mas já voltamos. Sport TV, somos todos campeões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 ...com simpatia e com um sorriso. E a nossa Maíra Ester Bueno, tricampeã de Wimbledon, marcou presença nesse segundo dia e foi muito aplaudida pelo público. É um dia muito frio em Curitiba, olha, bicicleta ergométrica, direito aquecedor elétrico. Pois é, foram o que os jogadores fizeram para tentar driblar a baixa temperatura de 14 graus. E o Brasil é insana, tem o Jackson 5, o Sila simplesmente. Mas o que pouca gente sabe mesmo é que eu já fui jogador de futebol profissional. O cara quer ser tudo. Mas agora, minha jogada é outra. Ação! Sou o Marco Luque, comediante, ator e apresentador de TV. Eu sei as minhas probabilidades. E você, sabe as suas? Onde tem pênalti, tem liga. Ligo o drible com a U, o saque, o ex com o die break. O talento com a raça, ligo o branco, o preto, o verde e o amarelo. Liga a gente com gente. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a bola com a fé. A saudade com o passado, a vontade com o presente. Liga o sonho com o futuro. Onde tem pênalti, tem liga. Que liga a gente com o esporte. E o esporte liga o mundo. Ele tá me traindo com a minha melhor amiga, você acredita? Oi? Ai, desculpa. Desculpa, eu tava longe. É que eu tô com obra. Ai, gente, eu não sabia. Eu não usei tigre. Ai, deu nisso. Olha essa foto. Vem cá. E eu te enchendo com bobagem. Eu tô confusa. Para uma obra sem encrenca, use tubos e conexões tigre, vale cada centavo. Quer financiar um imóvel? Zap em Casa tem informações. Quer reformar sua casa? Zap em Casa tem dicas. Quer fazer um vaso de crochê? Zap em Casa tem tutoriais. Quer regar o vaso de crochê? Hum, faça isso. Zap em Casa. Dicas sobre mercado imobiliário, decoração, reforma e organização. Com matérias, fotos e vídeos. Baixe o aplicativo Zap em Casa, com dicas de faça você mesmo. E tenha tudo isso na sua mão. Zap, zap. Seu imóvel no zap. O sol, a rua, a rotina, o equilíbrio. Um jeito. Outro. E aí E aí E aí Se torna dança e caixa Tchau, tchau. É o intervalo, o campeão invadindo. Sua tela nesta noite de terça-feira, noite de Série B, daqui a pouquinho tem o segundo tempo de Paissandu 0-Londrina 1. Esse resultado vai fazendo com que o Londrina respire por enquanto e vá se distanciando da zona de rebaixamento e vai instaurando uma crise no Paissandu. Já tem o segundo tempo. Olha, nesta semana o Sport TV vai trazer para você jogos importantes pela Libertadores da América, começando amanhã, 9 da noite, direto da Bolívia de Cochabamba tem Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro. Primeiro jogo envolvendo as duas equipes e na quinta-feira tem mais. A partir de 9 da noite tem Nacional do Uruguai e Botafogo. Vamos saber informações do Botafogo. Eu, de julho, já está em Montevidéu e nos traz informações. Boa noite a você que acompanha a transmissão da Série B. Estamos em Montevidéu, à espera do Botafogo. Chegada prevista para meia-noite aqui na capital Uruguaia. O time treinou no começo da tarde no estádio Newton Santos. Logo depois se viu para o aeroporto Galeão, uma parada em São Paulo. E aí a viagem com o destino final aqui em Montevidéu. Na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, transmissão do Sport TV com Júlio Oliveira, Ricardo Rocha, Nacional, tricampeão da Libertadores e Botafogo, que já passou por outros quatro campeões de Libertadores. Só nesta edição, Colo Colo, Olímpia, Estudiantes e Atlético Nacional da Colômbia. O Nacional do Uruguai não conta com Rodrigo Aguirre. Artilheiro no time na temporada com 11 gols. O Botafogo chega com o Gatito Fernandes, goleiro, destaque do time em 2017. Eldi Júnior, de Montevidéu, para o Sport TV. Valeu Eldi Júnior. E por falar em Libertadores da América, o Grêmio está jogando nesse momento e está vencendo o Godoy Cruz. O jogo está acontecendo em Mendoza, na Argentina. Vamos ver o gol do Grêmio. O gol aconteceu logo aos 44 segundos de partida. O Pedro Rocha deu o passe de cabeça. Veio a jogada, o Pedro Rocha tocou para o Ramiro fazer o gol único do jogo. A partida está no intervalo e o Sport TV está mostrando esse confronto. Grêmio 1, Godoy Cruz 0. Voltamos aí com imagens do estádio da Curuzu. Estou aqui com o Ricardo Gonzalez. Ricardo, que primeiro tempo agitado. Paissandu teve maior posse de bola, pressionou. Mas o Londrina, uma das poucas chances que teve, encaixou o contra-ataque e vai vencendo por 1x0. Pois é, Cleiton. O primeiro tempo muito disputado, com poucas chances de gol, mas com Londrina, com um aproveitamento muito bom. A chance, a grande chance que teve durante o jogo, acabou definindo os dois times em uma situação difícil na tabela. E aí, muito mais preocupados em marcar, em povoar o meio de campo, impedir que o adversário criasse. E no caso do Paissandu, nem é muito difícil, porque é impressionante. Chama realmente a atenção a pouca criatividade do meio-campo do time paraense, fazendo com que a bola não chegue no seu ataque. E aí, acabou, num momento de desorganização, tomando contra-ataque. A gente vê aí a jogada em que o Wellison recebe pela direita, toca no meio, e a zaga estava tão desorganizada que o Beluso teve a chance de recuperar. Ele domina a mão à bola, veja, na minha visão, um passinho à frente, né? Portanto, o gol teria sido irregular, mas é uma jogada muito rápida. Ele perde a passada, mas estava tão livre que consegue se recuperar, reajeitar o corpo e bater para o gol. O Londrina venceu porque foi mais eficiente. Não teve uma produção ao longo do primeiro tempo para impor o seu jogo, se defendeu, mas foi mais objetivo e, quando teve a chance, decidiu. E poderia ter feito o gol, você veja aí esse último lance do Celsinho. Ele tenta uma bola por cobertura depois de um outro contra-ataque. Enfim, o Paysandu precisa urgentemente rever alguns conceitos, reorganizar o seu meio-campo e fazer com que a bola chegue em melhores condições, porque a produtividade do time, eu repito, é muito ruim. O time tem apenas oito gols, o pior ataque da Série B, e nesse momento tem menos gols o Paysandu inteiro do que o Jonathan Beluso, que tem nove. E, unidos, os jogadores do Paysandu também já retornaram, os jogadores do Londrina. Paysandu, o Paysandu vem com uma modificação, a estreia do número 31, o Magno, no lugar do Diogo Oliveira, número 10. O Magno, ele começou aqui mesmo no Paysandu, tem 23 anos, já fazia a estreia, foi regularizado essa semana. E, em 2015, jogou pelo Londrina e faz a estreia justamente contra o time paranaense. Esse ano, no Campeonato Paranaense, o Magno, jogando pelo Independente, fez sete gols e deu sete assistências. Cleiton, já o Londrina, a mesma equipe, viu? Muito obrigado, Flávia Araújo, portanto, o Magno entrando no lugar do Diogo Oliveira, a única mudança que tivemos neste primeiro tempo. José Claudio Rocha Filho, conferindo os últimos detalhes. Vamos para o segundo tempo. Aí está a saída do Paysandu, que volta com uma camisa diferente, com uma camisa tradicional. Segundo tempo já em andamento, muito bom ter a sua companhia, vamos que vamos com as emoções da Série B. Essa partida marca a abertura da décima segunda rodada da competição. E logo mais dois, o Sport TV tem um segundo jogo desta noite, tem ABC e Náutico. Bola na área do Londrina, sobe Marcão, tem o desvio, parece o Jomar e manda lá para frente. Só que a camisa do goleiro do Londrina, não só a camisa, como todo o uniforme, continua confundindo com a arbitragem. É, e se a camisa do goleiro do Londrina se confunde com a arbitragem e não há muito o que fazer, porque a nossa reportagem já informou que os outros uniformes ficariam parecidos com os jogadores, mas, no caso do Paysandu, essa troca de camisa foi visualmente muito importante para a gente conseguir identificar melhor os jogadores e diferenciar do time do Londrina. Leiton, pois não, Breno? No primeiro tempo o Paysandu jogou com a camisa do uniforme número 2, né? O calção e o meião fazem parte do uniforme número 3, que é um uniforme todo preto. E para o segundo tempo o Paysandu voltou com o uniforme número 1, tradicional azul e branco de estrada. É, e é o detalhe aí do Breno Raiol, lá para o Paysandu e a Flávia Araúja acompanhando, Londrina. Desculta intensa pela posse de bola, a bola não saiu não, não conseguiu levar o Marcão. Atrás do Jardel, usa o corpo, chega junto também o Renato Augusto. Traz a marca lateral para o Paysandu, tem que superir. Vamos ver também como se comporta o Paysandu com uma estratégia diferente com três atacantes, com essa entrada do Magno. É a postura do Marquinhos Santos interessante, está numa situação dificílima e coloca um terceiro atacante na entrada do Magno, enfim, tirando um meia, o Diego, que não vinha fazendo uma boa partida. Enfim, pelo menos na intenção vai jogar para frente. Vem Paysandu, Rodrigo Andrade, boa jogada, conseguiu levar, vem cruzamento, subiu o Bergson e o César segura firme. A balançada para o chão. Como manda o figurino, mas não saiu tão forte assim, também estava bem colocado o goleiro do Londrina. O primeiro lance ofensivo desse segundo tempo, com um pouco mais de dois minutos. Celsinho. Mas o toque na frente muito forte. Até foi atrás do Jonathan Belus, mas não conseguiu inventar a saída. E aí na imagem o Celsinho, que continua exercendo um papel muito importante no jogo, principalmente na armação das jogadas pelo lado do Londrina. Ajeita bem com o peito, agora o Wellison. Jardel. De novo ele joga com o Wellison, dessa vez mais aberto pelo lado direito. Vai trazendo pelo meio. Boa abertura aqui do lado esquerdo, Jonathan Belusso. O Igor Miranda, pelo meio Jumar. Ele arrisca de longe. E essa aí vai à esquerda do gol do Emerson. É só o começo do segundo tempo nesta noite de Série B. E aí o Claudio tem cá. E fica o jogo todo de pé. E agora, continua ali o Gustavo. Mostrei. Foi atingido na cabeça. Mas a vida continua, companheiro. Não adianta. O Arthur marcou o posse de bola para o Paissandu. E falta. Fica ele condicionado ao marcão. E vai ajeitando o Peri. Aí o Peri fazendo o levantamento. Mete a cabeça na bola, o Jumar. E você ouvindo aí o clima do estádio da Curuzu. Bandinha continua, hein? Só que dessa vez com menos intensidade e um pouco mais desconfiada. Segue no ataque o Paissandu. Ayrton vem o levantamento. Tem desvio. Rebateu o goleiro César para o meio. E na sequência o Gustavo joga para escanteio. Vai para cima o Paissandu em busca do empate. Continua na estratégia de explorar o contra-ataque do Londrina. Mais uma vez, olha como teve o desvio do Rodrigo Andrade. Bem colocado, Seda. Só que ele fez a defesa parcial. Ia largando na frente do adversário. Obrigado, Gustavo. É o fã da torcida do Paissandu fazendo a sua parte. Mais um escanteio no jogo. Olha a equipe de Belém. Ayrton levanta. O Jumar aproveita uma jogada ofensiva do Paissandu. Gira o corpo o Celsinho. E não encontra ninguém no campo de ataque. Somente o Augusto Recife. E o último homem de linha. Peremar. Mas a fã joga com o Emerson. Vai tentando avançar o Rodrigo Andrade. Perde para o Celsinho. Marcinho. E na sequência a recuperação do Rodrigo Andrade. Bergson. Vai deixando com o Peri. Aí o Bergson recebeu. Pode até bater. Ele arrisca. E acaba jogando para longe. É o mais incisivo com o Paissandu, Gonzales. Voltou como pedia o seu goleiro Emerson na saída do intervalo. Na entrevista que deu a nossa reportagem. Adianta as linhas do Marquinhos Santos. Empurra o Londrina para o seu próprio campo. E abre espaço também. Tudo contém ataque. Mais um escanteio. Novo levantamento do Ailton. O goleiro César saiu mal. Por baixo ele conseguiu atrapalhar a bola. E na fica na área. Marcão César. Se redime o goleiro do Londrina. Ele não achou nada no primeiro lance. Mas depois conseguiu. Revetar que o chute do Marcão se tornasse. Tem uma chance perigosa. E o recuo do Augusto Recife. Mais atrás para o Emerson. Olha a bola chegando na área. O recuo de cabeça do Silvio. Bola chegando até o César. Amanhã tem Libertadores na tela do Sport TV. A partir de nove da noite. Tudo para você. De Jorge Wilson. Da Bolívia e Atlético Mineiro. Na quinta-feira também no mesmo horário. A partir das nove da noite. Tem Nacional do Uruguai. Bota fogo. Anda lá para frente o Fernando Lombardi. A vitragem marca a falta em cima dele. Olha, vamos ver o lance anterior. Olha como o César acaba saindo mal. Ele mesmo toca. Olha, cai. Com o Marcão que chuta para a grande defesa do goleiro César. Aí agora. E é progredido o Paissão do Uatro. Marca mais uma falta a favor do Papão. E já de pé o Magno. Mais uma vez. Olha como o Lívia postando corrida com o Igor Miranda. E ficou no chão, Gonzales. Falta. O Igor claramente ia perder a jogada na velocidade. E com o braço direito desloca. O atacante do time do Paissandu. Mas na cara do assistente. Nem tinha como ele não assinalar. Mais uma boa chance para o Paissandu. Na bola parada. Se defende mais uma vez o Londrina. Bola a Ayrton. Faz o levantamento. Sai bem o César. E consegue tirar da área. Atrás o Peri. Começa o jogo com o Augusto Recife. Vai ser pressionado pelo Ellison. Ele chama o jogo aqui do outro lado. Muito forte o passe. Amanhã é o terceiro dia. E transmissões do Sporting Z de Wimbledon. A partir de sete e meia da manhã. Inclusive tem o Brasil em quadra com o Thiago Monteiro. Também a Bia. A Dade está na competição. Vale a pena amanhã você acompanhar também o desempenho dos brasileiros. Hoje o Tomás Bellucci acabou sendo eliminado. A Dade vem buscar jogo. Marcão. Marcado pelo Silvio. Ele se levanta. Briga pela bola. Ganha a jogada. Deixou para o Ayrton. A vida continua, companheiro. Não adianta reclamar. O Ayrton não marcou falta. Pena estilo de meta para o Londrina. Tire sua dúvida. O Ayrton foi levando. E aí, Gonza? Absolutamente nada. O Ayrton, como ator, é um bom lateral. O Ayrton foi atrapalhado pelo Gustavo. E a arbitragem marca falta. Cartão amarelo para o Gustavo. Fica pendurada. A zaga do Londrina. O Silvio também já tinha cartão. Por esse lance aí. Usa o braço e acaba impedindo a progressão do Magno. Um outro ângulo. E aí acabou o Gustavo salvando a pede do seu companheiro Silvio. Que tinha feito a falta no primeiro lance. Já tem cartão amarelo. Mas aí o Paissandu levou vantagem. E o Gustavo acabou sendo obrigado a parar o lance. E que chance tem o Paissandu? Olha, o Ayrton é quem vai ajeitando. O Gonzales já chamou atenção no primeiro tempo. O Ayrton é um bom cobrador de faltas. Perigo aí contra o Londrina, hein? Fica preocupado ali o César. Fica ali próximo à barreira. O Londrina fez 1 a 0 no primeiro tempo. Com o Jonathan Sperlúcio, artilheiro do campeonato. Esse gol marcado chegou a 9 gols. E agora... Deixa todos os seus jogadores dentro da área. Com exceção do Celcinho. Continua preocupadíssimo, goleiro César. Ayrton e Peri ficam conversando. E a chance do empate ao Paissandu. 10 minutos. Uma distância maior a Ayrton. Também fica próximo à bola do Peri. Tem ele. Pé direito. Pé direito. Marcão. E para a dividida. Agora há pouco o Gustavo. Jogo muito pegado. Jogo disputado. Duas equipes buscando dias melhores. Esse é o primeiro lance. Envolvendo o Fernando Lombardi e o Celcinho. E depois a dividida entre o Gustavo e o Marcão. É, me pareceu falta do Marcão. No segundo lance. O árbitro ali aparentemente marcou a lateral. Mandou o jogo seguir. Mas ele vai com o Pelé erguido. Para dividir a bola com o Gustavo. E no lance do Celcinho. Ele é atingido na sequência. O jogador do Paissão. O atinge primeiro a bola. Portanto, não me pareceu falta. Pareceu dificuldade. Acabou pegando sim o Celcinho. A meu ver, sem querer. E o Marcão acabou não sentindo... A dor em função do choque. Mas sim, depois da jogada. Ele imediatamente levou a mão. Coxa importante, né? De taída do Iago Pikachu. Que as duas temporadas foi jogar no Vasco da Gama. E também batia a falta bem. Celcinho fora do jogo. Marcão, pelo menos momentaneamente, continua. Fora, mas já retornou. Na beira do gramado. Desputa intensa dentro da área. Daqui a pouco no Sport TV. Às nove da noite. Nove e meia da noite. Tem o segundo jogo do dia. Tem a Bersenalte. Vivo pra você. E o Marcão, ele continua no jogo. Ele continua na lateral direita do gramado fazendo somente número. Só agora vai ser processado. A alteração vai sair do Marcão para a entrada do Thiago Mandir. Sai muito aplaudido o Marcão. Exatamente. O Thiago Mandir é um jogador que jogou o Campeonato Paraense pelo Águia de Marabá. Tem características diferentes do Marcão, né? Marcão, centroavante, vai conseguir. Chega bem agora o Guadalupe Emerson. Antes do Jonatas Beluso. No topo de cabeça. Thiago Mandir. Primeira participação dele no jogo. Rodrigo Andrade. Gol na frente. Último topo do Silvio. Lateral para o Paes Sandu. Tem um. Está presto o Rodrigo Andrade. Deixa com o Ayrton. Chegou o Rodrigo Andrade. Thiago Mandir. Reusamento bate nas costas do Igor. Deixa o lateral para o Paes Sandu. E aí o Marquinhos Santos. E já de volta o Celsinho. Dois bolas em campo. Agora o jogo vai recomeçar na Puro Ju. Agora o domenão do Thiago Mandir. E o Rafael Gava bateu. A bola pegou nas costas do árbitro. O árbitro marcou falta. Não se complicou. Essa aí. O José Cláudio Rocha Filho. Sport TV. Somos todos campeões. Itaú Carte. Surreal é não usar. Então a segunda substituição. Está entrando o Safira com a camisa número 20. Está saindo o Ellison com a camisa número 11. O Ellison foi artilheiro na base. Viu no profissional. Ainda não deslanchou no início do ano. Ele prometeu 20 gols. Mas ainda não marcou nenhum com a camisa do Londrina. Portanto mexe no ataque o Claudio Tencate. O jogo do Safira. Daqui a pouco o Gonzalez comentando. Gustavo. Bate lá para frente. A bola chega no peito. O Safira no seu primeiro lance. E ele já sofre falta. E agora o Jumar já pega a bola no início do jogo. E a biscoma de muito longe. Inclusive era mais distante. Será que vai tentar pegar de novo na direção do gol? O Gustavo também conversa ali com ele. Vamos ver o que vai acontecer. Foi confiante para a bola do Jumar. E aí na imagem. A visão do batedor. Vem para a bola do Jumar. Autorizado. Pé direito. Explodiu nas costas do Safira. Vai brigar pela força de gol do Jumar. Dexon. Está jogando Augusto no Recife. Bola do lado. Esquena até o Peri. Está desorganizado o Londrina. É sem bloco o Paissandu. O Peri vai carregando. Vai levando. Rolou dentro da área. E o Andrade acabou perdendo o ângulo. E perdendo também a jogada ofensiva. Expedição contra o ataque o Paissandu. Amanhã a partir de sete e meia da manhã. Tudo para você no terceiro dia de Wimbledon. Sport TV 3 trazendo tudo ao vivo para você. Vamos ver o Londrina. Salsinho. Vai receber o passe de volta. Mas para cima do Salsinho. Também para o toque de bola do Londrina. Rafael Gava. Boa bola para o Jonathan Beluso. Deixou o Ayrton pelo caminho. Entrou na área. Bateu Emerson. Mesmo sem ângulo. Jonathan Beluso arriscou sem medo de ser feliz. Poderia ter rolado essa bola, Gonzalez? Poderia. Poderia. Mas aí o centroavante quando está com a bola dominada. Próximo ao gol. A tendência toda é ele bater. A não ser que tenha um jogador inteiramente lindo. Ele vai tentar arriscar. E ele está com moral para fazer isso. Tem nove gols no campeonato. Olha aí a bobeira. E olha o César deu muita sorte. Porque o Renato Augusto colocou na frente e acabou saindo com a bola. E a jogada anterior do Jonathan Beluso fazendo um grande campeonato. E o Emerson conseguindo a defesa. Ele tinha o Safira até próximo. Mas o Safira estava marcado. Mas tinha mais gente na área. E a entrada do Safira pode dar um pouquinho mais de qualidade a esse meio campo do Londrina. Que vem sendo inteiramente dominado pelo Paysandu no segundo tempo. Manda para ali a de lado o Reginaldo. Quer acompanhar tudo sobre as competições que antecedem a Copa da Rússia? Baixe agora o aplicativo Sport TV Seleções. E mais uma vez vem o Paysandu. Onde está o zagueiro Perema. Todo o time do Paysandu no campo de ataque. Thiago Mandi. Deixa com o Ailton. De novo Thiago Mandi. Vai tentando achar o espaço. Cruza com o pé dele que não é o predileto. Esse gol tirará a Jumar. E agora vai tentar o contra-ataco Londrina com o Safira. Vai apostando corrida com o Perema. Cruzeiro que era de trás não vai marcar. Se falta ou lateral. E olha. O Perema já tem cartão amarelo. Já puxou o amarelo. Vai tomar um segundo. Vai ser expulso o zagueiro do Paysandu. Com 25 minutos do segundo tempo. O Paysandu vai ficar com 10 jogadores. O Perema acabou impedindo a progressão do Safira. O Atro já conferiu. O zagueiro do Paysandu tem cartão amarelo. E está só esperando o zagueiro se levantar. Vamos dar uma esfriada na Curuzu. Continua no chão o Perema. Ele foi apostando corrida com o Safira. E acabou levando a pior. E com o braço esquerdo acabou impedindo a progressão do atacante do Londrina. O árbitro já puxou o cartão vermelho. Já está até anotando o nome ali do Perema. Aí é a imagem. Olha como o Perema vem. E acaba deslocando o Safira, Gonzalez. É, mas o Safira foi inteligente, né? Porque o Safira usa o braço, né? Para se colocar à frente do Perema. Mas aí o Perema viu que ia perder o lance. Puxou. Já tinha o amarelo. E era o lance realmente da cartão. Curioso que o Safira sai atrás. E consegue chegar na frente do Perema. Expulso o Perema. Vai jogar com 10 jogadores o Paysandu. Em função desse lance aí. Recebeu o segundo cartão amarelo. Olha aí. Em faltas. 27 no total. 14 a 13. As equipes bem próximas nesse quesito. Um detalhe, Cleiton e amigos. O Safira, que entrou agora há pouco. Ele, no começo da carreira dele, ele era chamado de Safirinha. Porque ele é o irmão dele mais velho. Esse sim é chamado de Safira. É um jogador que fez uma ótima campanha nessa temporada no Almirante Barroso, Santa Catarina. E agora está defendendo o Ipiranga de Erechim. Um jogador talentosíssimo com o pé esquerdo. O Safira também é abdoso com o pé esquerdo. Mas não joga tão bem quanto o irmão. Mas já teve algum mérito de cavar a expulsão do Perema. Cleiton. Breno. O Paysandu daqui a pouco vai fazer a terceira e última substituição. Continua com o C. Está adiantando muito a jogada. Agora o Magno. Pode completar, Breno. Pois é, vai sair o volante, número 39, Renato Augusto, para a entrada do Gilvan. É, o Gilvan é zagueiro, vai recompor a defesa do Marquinhos Santos. Thiago Mandir. Revolução do Peri de novo com o Thiago Mandir. Ele fica no chão, pega o falta. O Betão de marca a falta a favor do Paysandu. E agora vai recompor a zaga o Marquinhos Santos. E pela segunda vez do jogo é obrigado a mexer o técnico do Paysandu. É, esse tipo de coisa que no fim da temporada vai acabar contando contra o Marquinhos Santos. Ninguém vai lembrar que o seu zagueiro foi expulso, que ele teve que mexer. Vai lembrar que o Paysandu teve dificuldade, talvez, por ter mais um empate dentro de casa. E o Gilvan entrou e já foi direto para a área. A bola aí, o Tom. Correu, o Gilvan levantou, viu o desfio de cabeça. A bola vai para fora. O último toque acabou sendo do Fernando Lombardi. A vetragem já está lá, posse de bola para o Londrina. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Argo, você não dirige, você sente. E amanhã tem Libertadores na tela do Sport TV a partir de nove da noite. Tudo para você de Jorge Wilsterman, da Bolívia e Atlético Mineiro. Transmissão do Jader Rocha. Comentários do Rafael Rezende. E ainda hoje tem mais Série B nos canais da Sport TV. Só que no Sport TV você vai acompanhar ABC e Náutico. A ação do Rodrigo Arcoso. E a falta em cima do Celso. Agora vai receber o cartão amarelo, o Rodrigo Andrade. Fica ali de costas para o Arco, que espera que ele se vire para divertir. Mais uma vez a jogada. E o cartão amarelo atribuiu do Alvo Rodrigo Andrade. E de novo Londrina. Safira para perder na jogada. Fica com o Ailton. Escolar com o lançamento para o Magno. E na cobertura, Gustavo de cabeça vai na jogada. De forma limpa. Está tocando Londrina. O Celsinho. Quente ser madeira o Augusto ou o Recife? Ainda para frente o César. Fica com a velocidade Londrina. Jardel. Chama para o jogo o Safira. Lincar a marcação. Traz para dentro. Boa jogada. Foi puxado. A falta. Que oportunidade para o Alvo Rodrigo Andrade. Vinha para a jogada individual o Safira. E como já disse anteriormente o Ricardo Gonzalez. É um jogador que pode tentar diferentes lances ofensivos para a equipe paranaense. É, é um jogador que protege bem a bola. Gruda no pé, né? Quando parte com a bola dominar. Você vê que está cercado por três jogadores. Até que recebe a falta do Fernando Lombardi. É uma falta ali muito perigosa. Se tivesse o Londrina um cobrador como o Ailton. Teria uma grande chance de fazer o segundo gol. Londrina que tem o Jumar. Tentou duas de longe. E agora vai tentar de perto. Momento de tensão na Curuzu. Olha o estádio em silêncio. O Londrina tem uma grande oportunidade. A frase do Paysandu não é das melhores. O torcedor do Paysandu sabe disso e fica em silêncio. Fica apreensivo.